Só eu pra estar aqui mesmo, pra ter até uma sacola que o cara já sabia que ia chover, isso aqui é maldição, isso aqui é macumba Alguém sabia que eu ia dar uma falta e mandou chover, eu já tava tudo, os negócios aqui pra encapar o banco Isso aqui já era previsto, já Olha só, rapaz, eita noz, né cê tá doido A gente tem até um jornal no chão ali, é o menino, vou botar o boné pra frente Depois tem que fazer umas edição Deixa eu acertar o boné Pois é, isso aí galera, estamos aqui em Salvador Ó Pegou, né Sentiu o fluxo Eu acho que é só de patrão, se liga Bandeira antiga, 4x4, essa é de patrão Aí é guerreira Surrada Legal E aí Falta Mano Música Música